E agora um alerta para criadores de bovinos sobre a importância da vacinação contra a brucellose. Quem não imunizar o rebanho pode ficar impossibilitado de emitir a guia de trânsito animal e de comercializar leite. Devem ser vacinadas fêmeas a partir dos três meses de idade. O repórter David Sacramento tem mais detalhes sobre este assunto. Olá David, boa noite para você, seja bem-vindo. Exatamente, Juvan, boa noite para você, boa noite para todos. A gente sabe que essa vacina contra a brucellose é obrigatória desde 2001. Então é muito importante que os produtores dos bovinos realizem esta vacinação. Até porque é importante também para a emissão do guia de trânsito animal. E para poder explicar melhor sobre esse assunto, nós vamos contar aqui com a ajuda da médica veterinária Larissa Góes. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Antes de mais nada Larissa, eu gostaria que você pudesse explicar para as pessoas que estão nos assistindo em casa o que é a brucellose. A brucellose é uma enfermidade que ela causa no animal sintomas reprodutivos. Ela atrapalha o animal de se reproduzir. Então ele vai ter dificuldade de emprenhar, vai ter dificuldade de ter nascimento de animal vivo, ou então o animal nasce fraquinho. Há uma diminuição da produção de leite, há retenção de placenta, que quem é da área vai entender o que eu estou falando, a retenção de placenta. Então são sintomas que causam um prejuízo econômico para o produtor. E como é que é feito isso para as pessoas que estão nos acompanhando em casa? Como é que é realizada esta vacinação? A vacinação é feita com um veterinário. Ela não é uma vacina que é liberada para qualquer pessoa fazer, porque ela é muito perigosa. É necessário que seja uma pessoa que tenha sido treinada para fazer esse tipo de vacinação. Essa lista dos veterinários aqui do estado que são aptos a fazer essa vacina, ela está disponível no site da Indagro. É só entrar no site, está lá escrito vacinação contra a brucelose. É só clicar lá que lá tem a relação. Inclusive, identificando quais são os municípios que cada veterinário atua principalmente. Mas também destaco que todos os veterinários estão autorizados a atuar em todo o estado. Ok, muito obrigado Larissa Góes pelos esclarecimentos. Então, isso serve de alerta contra a brucelose, essa vacina que é tão importante para os bovinos. Eu volto com você aí no estúdio, Gilvan. Tá bem, boa noite para vocês.